Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E eu estava pensando, o que será que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Gente, apareceu uma cachorrada aqui em casa. Vocês não têm ideia. Aí eu parei e pensei, já sei, vou fazer suculenta, a suculenta tigrina. E vou fazer sabe aonde? Nesses meus cachorrinhos. Ó, ó, dois, tem mais? Tem! Três. É isso mesmo, eles apareceram aqui em casa. E eu falei o quê? Vou decorar com essa suculenta linda, que é a suculenta tigrina. Para quem não me conhece, eu sou a professora Neia e você está no Clube das Flores. Então, vamos para a montagem. Deixo os cachorrinhos aqui e vamos montar essa galerinha toda, né? Vamos decorar essa galerinha toda. Topa? Então, ó, gente, eu vou usar para eu fazer a minha suculenta tigrina. Cinco pétalas. E se vocês olharem, ela tem uma bolinha. E cada bolinha dessa eu marquei com tinta de tecido. Ficou bem legal. Então, eu vou fazer aqui. Vou precisar da minha tesoura, do meu arame, do meu alicate. Vou cortar duas pétalas para começar com o botão. Então, eu vou cortar duas pétalas. Uma. Ó, cuidado aí para não cortar todas, hein? São só duas. Porque na sala de aula, as alunas às vezes se empolgavam e cortavam todas as pétalas. E daí, não tem como a gente fazer nossa flor suculenta tigrina. Se você cortar todas as pétalas, só vai dar para fazer botão. E aqui, a gente vai fazer a flor. Então, deixa essas três inteiras aqui, separadinha. Eu vou fazer o quê? Dar uma entortadinha no meu arame. Ó, bem pouquinho. Que fica melhor para a gente montar as nossas flores. Então, eu vou colar. Gente, a bolinha é sempre do lado de dentro. Vou colar aqui e já mostro para você como que ficou. E vou dar uma dica bem legal. Como você vai colocar argila aqui dentro do vasinho, sem sujar esse vaso. Fica até o final para você pegar todas as dicas. Aqui, no Clube das Flores, vocês têm dicas incríveis para decorar, para fazer as nossas flores de EVA. Agora, eu vou dobrar de um lado e dobro do outro e colo. E já vou mostrar no detalhe. Sempre o paninho aqui, ó, para limpar nosso... Para não sujar nosso dedinho de cola. E ficou assim, ó, bem fechadinha. A primeira pétala, a gente deixa ela bem fechadinha. Amarrei. A segunda pétala, eu vou colocar com as bolinhas de frente com a primeira. E vou... Hã? Vou fazer o quê? Amarrar. Então, vou usar a minha linha 10, a linha de pipa. Eu já falei que pode, né? Então, pode. Mas eu gosto mais do fio dental. Mas a produção deixou acabar, ó. Acabou esse. Acabou esse. Agora, tem que comprar. Então, vamos lá. Amarrei. Vou colocar mais uma pétala. Sempre intercalando. A altura sempre na mesma altura e a linha sempre na mesma direção. E vamos lá para fazer a nossa suculenta. E aí, vocês têm suculentas também? Me diz aí nos comentários. Eu tenho vários arranjos de suculentas. Um mais lindo que o outro. Vou deixar aqui, ó, a foto de uma suculenta linda. Não sei qual. A produção vai escolher. Então, sempre intercalando. Ó. A gente sempre vai colocar uma do ladinho da outra. Gente, eu vou nas lojas. Não sei se vocês são iguais a mim. Aí, eu fico assim, olhando aqueles vazinhos. Fico imaginando. Aonde eu comprei esses vazinhos, tem um mais lindo que o outro. A minha vontade é de chegar lá e comprar todos os vasos. E decorar cada um com uma flor. E não vai ter nem espaço de colocar aqui em casa tanto vaso que eu queria comprar. Mas é sério. É um mais lindo que o outro. Eu escolhi esses três. Mas vocês podem escolher outros modelinhos também. Que tem bastante modelinho diferente. E se você não reparou, eu vou te falar agora. Por que que eu não desci a linha até o final? Porque eu vou cortar esse excesso de pétalas, né? Pra gente fazer a flor. Então, eu vou dar o nó. Bem apertadinho, ó. Ó. Faço aquela laçadinha. Coloco por dentro. E puxo. Simples, né? Muito fácil de fazer. Todo mundo consegue fazer esse nó. Corta aqui o excesso. Corta a linha. E agora, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. De pétalas, né? Que sobraram. Pra eu continuar fazendo minha flor. Cuidado pra não cortar a linha e soltar todas as pétalas. Já aconteceu isso comigo. Na hora que eu terminei, cortei a linha, cortou e soltou todas as pétalas. Agora, eu deixo a minha linha aqui, ó. Olha a organização. O alicate também... Ah, não. O alicate eu vou usar. Dou uma limpadinha aqui, ó. Pra tirar essas pétalas. Então, vamos agora. Eu vou colocar as minhas pétalas inteiras. Então, as bolinhas vai ficar para cima. Por aqui no meio. Ó. Vou passar cola. Pouquinho só de cola, tá, gente? Bem pouquinho. Não precisa de muita cola, não. Aí, eu faço isso daqui, ó. Bem simples, fácil e vai ficar bem coladinha. Ó. Segura aqui. E aperta ela aqui embaixo. Aí, ela vai ficar bem colada. Agora, eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço o que fica, ó. Sempre assim, ó. Uma intercalando a pétala. Sempre intercalando. Porque se você pôr atrás, não vai aparecer. Então, a gente sempre intercala. Aqui em cima também, você sempre dá uma olhadinha pra ver se tá intercalada. Agora, a gente desce, passa um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola também. E pronto. Já está pronta a nossa suculenta tigrina. Esse verde também ficou bonito, né? Eu peguei o EVA verde claro, pintei no verde e no vermelho. Só a pontinha no vermelho. Agora, aqui eu vou cortar o arame mais ou menos nessa altura, porque ele é baixinho. Pronto. Cortei. E já tem as minhas outras duas, né? Pra colocar nos outros vasinhos. E olha, gente. Uma dica que eu trouxe pra vocês. Bem legal. Uma dica, sim, que vocês podem usar em todos os vasos que vocês forem fazer as suas flores. Eu peguei a argila. Ó, tá vendo? Fiz uma bolinha. Porque o vaso é pequeno. Então, eu fiz uma bolinha pequena. Enrolei. Fiz o quê, ó? Coloquei um saquinho plástico em volta da argila. Tá vendo? Vou pegar um pedacinho de EVA e vou enrolar. Desse jeito, você não vai sujar seu vaso. Se você precisar trocar, aí eu vou colar aqui, ó. Ó. Cola a tirinha do EVA. Tá vendo? Bem fácil. Você não suja nem sua mão. Opa! Ó, pronto. Está pronto. Eu coloco aqui, ó. Posso colar? Pode. Se você também não quiser colar, porque a flor, ela é leve, é pequenininha. Eu não vou colocar nem musgo aqui. Por quê? Já vou explicar. Ó, vou espetar aqui e já vou colocar a flor. Tá vendo? Opa! Ó, ficou assim, não vai aparecer o musgo. Então, não tem necessidade de colocar musgo, porque não vai nem aparecer. Já está pronto um. Agora, eu faço do mesmo jeito esse daqui, ó. Só espeto na argila. Está pronto. E o terceiro. Opa! E aí, gente? O que vocês acharam? E pra você que ficou até aqui, tem uma surpresinha. Olha esse cachorrinho! Também fiz com a suculenta tigrina. Mas, eu fiz com pétalas menores. Gente, olha isso! Ficou maravilhoso! Olha os detalhes! E aí? O que vocês acharam dessas coisas mais lindas? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Ó, merece um like, não merece? Então, gente, já deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Ative o sininho para todas as notificações. E compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas. E para todo mundo que gosta de flores, para todo mundo que gosta de cachorrinho também. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço. Tchau!